Calde, é uma venda feira. Calde! Calde, vai Pau-de! Calde, isso aí é um pedo! Tudo é Pau-de? Isso aí é um pedo! Isso aí é um pedo! Uum, uum, uum! Ah! Hãã! Vão colocandoки do meu carro! Teraa! Ai, você pode morrer? Por que você morrer? Nós temos aqui? Isso aqui, né? Por que eu morrer? Dêa! É, está aqui! É, está aqui. Uá! Tô. É, está aqui. É, está aqui. Dai, dai! Dai! Não, 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 não! É ok, está mais roda, eu não acho que a roda. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vai! Vai! Nóski, eu não vou pai vai! Pode pôr você? Pode pôr você tá, que pôr você tá? Você vai mentir, pôr você tá, vai mentir Conseки e diga me suka